Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, hoje nós estamos recebendo aqui em nosso espaço o Roberley e a Aparecida, eles que promovem uma campanha que visa presentear crianças neste Natal e já estão aí na busca de doações para realizar essa iniciativa nesse ano. Eles vão falar um pouquinho para a gente aí de como funciona essa campanha e de como as pessoas podem colaborar. Sejam muito bem-vindos à TV Paraguaçu. Boa tarde, boa tarde a todos. Quero já começar agradecendo a todos, paraguaçuense, a todos que colaboram com a gente. Quero estar agradecendo a todos. Roberley, eu queria que você começasse falando um pouquinho de como é que funciona essa campanha. Então, essa campanha funciona desta forma assim. A gente, todo ano a gente começa a fazer uma arrecadação pelas lojas, pelos comércios de Paraguaçu, alguns grupos de amigos e vamos arrecadando para juntar no final do ano e distribuir às crianças carentes. E quantos anos essa campanha é realizada? Há cerca de uns 12 anos, mais ou menos. Ô, Roberley, nesses 12 anos, quantas crianças já foram beneficiadas por esse projeto? Quantas crianças foram atendidas por vocês? Difícil falar, viu? Muito difícil. Foi muitas crianças, então é muito difícil. Nesse ano de 2023, a expectativa é atender quantas crianças? Então, como a gente vamos fazer Paraguaçu e o distrito da Roseta, a gente espera mais ou menos, entre os dois, cerca de mil a mil e duzentas crianças, mais ou menos, ao todo. Certo. E as pessoas que quiserem colaborar com essa iniciativa, quiserem ajudar vocês, o que elas podem doar e onde elas entregam essas doações? Então, a gente está fazendo assim, brinquedos novos ou usados em bom estado, sabe? Porque a gente, para atender as criançadas e fazer o melhor por eles. E a doação pode ser feita pelo telefone 99-761-3725 ou pelo endereço Rua dos Vieiras, número 10, próximo a Coimbra. E essas entregas aí em Roseta e também aqui em Paraguaçu, elas vão acontecer quando? Vai acontecer na Roseta no dia 23, a partir das 19 horas. E aqui em Paraguaçu, a gente, vamos fazer no dia 24. Não temos ainda um horário previsto, mas provavelmente será a partir das 18 horas. Roberlei, qual que é a sensação de vocês quando vocês entregam aí esses brinquedos, esses doces, esses presentes aí para as crianças? É uma sensação muito grande, é um alívio para a alma da gente e ver a criança muito feliz, sabe? É importante a gente ressaltar que essa campanha é direcionada a crianças carentes, muitas vezes aquelas crianças que não recebem nenhum presente mesmo no Natal e que vocês acabam aí chegando até elas e levando esse presente, que às vezes é o único presente que ela ganha nesse dia e nessa época do ano, né? Sim, é muito gratificante fazer isso aí, muito gratificante alegrar as crianças e aquelas crianças que mais precisam mesmo, sabe? Que é o que a gente visa muito, os fundos das vilas, que nem o Rancho Alegre, Barra Funda. Se a gente pudesse atender toda a cidade, a gente ficaria muito mais contente ainda, né? Sim, então quanto mais pessoas colaborarem com vocês, mais crianças vocês vão conseguir ajudar, né? Sim, quanto mais pessoas nos colaborar, mais criança feliz para o Natal de 2023. E com o convite então para toda a população de Paraguaçu Paulista que quiser colaborar com essa iniciativa, os empresários, os comerciantes também aqui do nosso município que quiserem colaborar é só entrar em contato com o Robert Lay, com a Aparecida e fazer aí sua doação que vai ser com certeza muito bem-vinda e vai aí fazer a alegria de muitas crianças. Só para a gente reforçar qual que é o telefone, qual que é o endereço para quem quiser fazer aí essa colaboração? É o 997613725 ou pelo endereço Rua dos Vieiras, número 10, Barra Funda, próximo a Coimbra. É isso, gente. Então colaborem, participem dessa iniciativa super bacana aí que já tem mais de 10 anos, são 12 anos realizando essa iniciativa, essa campanha em Paraguaçu, presenteando crianças, levando alegria para as crianças carentes da cidade. E você nesse ano pode ser também um dos colaboradores aí com essa iniciativa super legal do Robert Lay e da Aparecida. Eles que se vestem de Papai Noel, eles vão vestidos a caráter, levar essa alegria, esses presentes para essas crianças. E fica o convite então, né, para todo mundo, para participar, para colaborar e para fazer parte aí dessa iniciativa legal com vocês. E a gente, desde já, agradece a todos que podem nos colaborar, a gente agradece a todos e que Deus abençoe a todos os colaboradores e os não colaboradores também, viu? Que Deus abençoe. Obrigada, gente. Parabéns pela iniciativa. Obrigado.